O mundo hoje passa por desafios muito complexos e singulares, inéditos, como, por exemplo, as mudanças climáticas que fazem com que a gente tenha eventos extremos com mais frequência, com mais intensidade. A gente tem as novas tecnologias, inteligência artificial, problema da desigualdade social cada vez maior. Todos esses problemas precisam de ciência e tecnologia aplicado às políticas públicas. Então, a gente tem esse grande desafio de saber como a gente desenha e implementa políticas públicas que utilizem ciência e tecnologia, mas de uma maneira voltada para as soluções dos problemas do cotidiano das pessoas. No estado do Rio, a gente precisa valorizar cada vez mais a ciência e a tecnologia, investir mais. A gente tem hoje uma consciência no governo federal de que ciência e tecnologia é importante e é preciso que esses projetos também cheguem nos estados, nos municípios, para que a gente possa, como eu falei, utilizar a ciência e tecnologia para melhorar a qualidade de vida das pessoas, combater as desigualdades e se prevenir dos problemas que a gente vai enfrentar aí no futuro. Essa conferência é importante porque a Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia define as políticas governamentais para essa área. Então, ter uma conferência no estado é importante para a gente levar as demandas do estado do Rio para a conferência nacional.